Ministério Solidariedade Social no Inclusão, resista a la barricade atusida de Nulo Ressin, rocundição de eficiência, beneficia Bolsa da Mãe Geração Fom. Diretor-Geral Solidariedade Social no Inclusão, Florencio Gonjaga, confirma, Rússia, Município Rito, Nebeda da União, governo implementa o programa Bolsa da Mãe Geração Fom, registra aplicante o condição de eficiência, hamutuk atusida de Nulo Ressin, Florencio Relata, total aplicante o programa Bolsa da Mãe Geração Fom, hamutuk rihunhat nulo, resintolo, ponto atusida, tolo nulo, resintito, composto husi inan e sin rua, rihun hito, ponto atusrua, seianulo, labarico condição normal, rihun tolo nulo, resintima, ponto atus nen, walo nulo, resintida, nolabarico condição de eficiência, atus ida, nen, nulo, resinten. O município Rito, Nebeda da União, organiza o processo, registra o processo de abençoar as bolsas da Mãe Geração Fom, consegue identificar aplicante, hamutuk 43.137 aplicantes, Nebeda identificar inan e sin rua, hamutuk 7.290, labarico, hamutuk 35.671. Usi total labarico, Nebeda da União, inclui ihas 166, ma que identifica a nexan labarico condição de eficiência. Entretanto, ba fulang janeiro, no febreiro, ne, MSCI halau ona pagamento ba beneficiário, bolsa da Mãe Geração Fom, rihun sanulo resint, usi município bobonaro, ainaru, noraiwa. O total orçamento, dolar americano, rihun atusia, rua nulo resint rua, atus hat hitunulo resint lima. Enquanto iha fulang janeiro, se ihalau pagamento ba beneficiário, husi município covalima, likisá, manatutu novikeke, hamutuk, rihun sanulo resintolo, atus rua limanulo resint hat, o total orçamento, rihun atus rua sianulo, atus ualu sianulo. Albito Alves, Elvira de Carvalho, ba RTT Ali. Hai, telespectadores, atuhe dan informaçãn aktuais, no factuais, ketalua inscreva, no hanehan buta un notificação, ou difo comentari, no fai tutãn, ba mede selu.